Ai, cadê suas músicas bravas Baby, lembra muito tempo, há uns anos atrás Já faz muito tempo que a gente não se satisfaz Baby, cê sempre me liga me pedindo mais Daqui um tempo nós tá boladão Rumando whisky que curti no verão Jordan no pé em busca do cifrão Que é como o DJ que garota Pode pedir, nós te dá até roupa Sei que cê gosta da minha voz louca Em cima da cama cê se molhou toda Fala o que faz e tudo por pixie Então rebola com a bunda no meu nariz Olha que ela é pique atriz Ela quer roubar minha floricultura Ela quer roubar minha floricultura Nunca pegou o coração do vilão Fez pedacinho e jogou no chão Fez loucuras em cima do meu colchão Tá aquela rabo só do tapão E ela quer skank né Já falei pra sair do meu pé Já falei isso mas ela não quer Ela quer roubar minha floricultura Bora namorar Sei que cê vai gostar Uma aventura que tu nunca viveu Pode confiar Pode confiar Porque eu sou o pai do seu neném Não tem como negar Não tem como negar Baby Lembra muito tempo aos anos atrás Já faz muito tempo que a gente não se satisfaz Baby Cê sempre me liga me pedindo mais Daqui um tempo nós tá boladão Fumando whisky curti no verão Jordan no pé em busca do cifrão Porque é combo de Jack e garota Pode pedir na cidade até roupa Sei que cê gosta da minha voz louca Em cima da cama cê se molhou toda Fala o que faz e tudo por pique Então rebola com a bunda no meu nariz Olha que ela é pique atriz Ela quer roubar minha floricultura Ela quer roubar minha floricultura Nunca pegou o coração do vilão Fez pedacinho e jogou no chão Fez loucuras em cima do meu colchão Naquela rabo eu só dou tapão E ela quer skank, né? Já falei pra sair do meu pé Já falei isso, mas ela não quer, ó Ela quer roubar minha floricultura Bora namorar Sei que cê vai gostar Uma aventura que tu nunca viveu Tu nunca viveu Pode confiar Pode confiar Porque eu sou o pai dos seus neném Não tem como negar